E agora é a hora dos abraços! Pessoal, bom carnaval para todo mundo! Se beber não dirija, né, Sr. Jorge Magalhães? Não pode! Vamos divertir com tranquilidade! Caretão! E você vai para a praia, curtir aquela salgadinha, tomar aquela cerveja... Vai com Deus! Não é, Sr. Jorge Magalhães? Vai com Deus! Ah, garoto! Então, Jorge Magalhães, vamos mandar um abraço, primeiro abraço, assim, um especial... Ó! ... para o Melquisedeque, o nosso amigo Maciel do Carvalho, sempre assistindo a Hora do Carvalho! Grande Maciel! Quando ela entra outro telespectador da Hora do Carvalho, que não perde, o Iraíldo! Ô, Iraíldo! Quando a gente manda para o Iraíldo, vamos mandar para a Maria também, que também não perde o Hora do Carvalho! Vamos mandar para o Calistinho Cabeléu também! Tira o capacete! E para o Iraíldo Ineto! Ô, Raíldo Ineto! Fora lá na rua... Eu sei lá! Na rua do Tomandinho! É, não! Aquela do hospital para lá! Deputado de Augusto! Ô, Abraíldo! Firmino é da rua e da puta, né, Sr. Jorge Magalhães? É, de senhor! Por isso, Casulita também! Ô, Casulita! Jogou muito a bola! Pro João Torre! Essa mala do João Torre! Do João Torre! E vamos mandar para o Milão do Vé, que é amigo do João Torre! Márcio Traga! Os dois são dois, seu companheiro! Ô, Milão! Sei, João Torre! Vamos lá, Leandro! Com a Dilso Teodoro! O nosso clima, a Dilso Teodoro! E com o Iber também, a nossa gente! E também, o Dr. Eugênio Marinho, que está com uma entrevista legal no programa do Edilson! Tem uma entrevista! É mesmo? É! Depois, o Dr. Harder, ele assiste a entrevista! A entrevista é importante! Com a Marilene Godin também, essa grande coeta! Um abraço, Marilene! É, dona Marilene Godin! E para o Dr. Cléber Godin também, Sr. Jorge Magalhães! Ô, Dr. Cléber, rapaz! E vamos lá também para o Mons. O Raul Mota também, com essa grande consumidade! Alô, Mons. O menino bom! Mandando para o Mons. O que eu lembrei de um outro álbum? Ó, ó! Padre Humberto Borelli também, um álbum! Ô, Padre! Ô, Mérginha! E para a Marga, que são assessoras dele, ele é... Que isso! Certo? Está! Vamos lá no Bebeto, ele é da Autofessa também! Adoro Bebeto! E para o Romagno da... Romagno da... Romagno da... 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 Romagno? É, Dona Elzinha Mourinho! E para o Eda também, que foi o Romagno da... Beijão para o seu, Dona Elzinha! Bom, Danilo! Para o meu amigo Van Gogh, que está aniversariando no Samona... Parabéns, Van Gogh! Feliz aniversário, carol! Para o Expedito Placídeo e para o Expedito Guimarães também! O Guimarães é o belo, o Placídeo é... Be-he-he-he! É o quê? Be-he-he-he! O que é be-he-he-he? Você tem que saber lá no barco, né? Aquele barco que monta esse caso! Nossa, a galera lá do barco! Muito bem! Vamos mandar um abraço especial para quem? Um abraço para quem? Um amigo meu, gente boa! Sabe como é o nome dele? Fala! Jacinto! Hein? Jacinto! Alô, Jacinto, gente fina! E o sobrenome dele, você vai falar não? Fala o nome dele, nome dele! Jacinto, gente boa, gente fina! Você não sabe o sobrenome dele não? Não, o sobrenome é o Jacinto, gente boa, gente fina, gente fina, gente boa... É o Jacinto! Jacinto! É! Eu não falo o nome não! Então fala o nome dele todos! Não, 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 deixa eu falar depois! Chama o caratinha, fiquem com Deus, até o próximo... É um bom carnaval para todo mundo! Fala a música de carnaval aí para nós dançar! Oh, 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 a aurora Veja só que bom que era Oh, 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 a aurora Oh, 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 oh! Legenda Adriana Zanotto